O pessoal está a direito bastante e estão a perceber que isso é o futuro. É o futuro da construção. Hoje quem fizer uma casa e dividir em blocos por doente, está a fazer um à geneira. Arte e pedra, materiais de construção. E se quiseres poupar dinheirinho e estar em casa no quentinho, no inverno e no verão, visita o Arte e Pedra. Serás aconselhado pelo amigo João. Vamos hoje um sapateiro de ação. Olha, isso aqui, estou eu aqui na praia, amigos. Aqui é a Praia da Vitória. E então vim aqui ao sapateiro. Olha que já não é muito fácil arranjar sapateiros. E é sapateiro e também arranja de bicicletas. Oficina da bicicleta. Eu vou falar com esse homem. O nome dele é Telmo Costa, sapateiro. Tem ali outra porta. Tem ali outra porta. Vamos ver o que é que está aqui. Olha, cá está. Telmo Costa, sapateiro. O horário, segunda à sexta, das 11 às 16 às 4h30. E é logo aqui abaixo, aqui do largo, aqui de onde tem a polícia. Primeiro, é aqui na parte, é aqui na rua lateral, aqui ao mercado. Ao mercado municipal, aqui da praia. Olha, e cá está o homem. E vim trazer aqui as botas, as botas para a ação. Para a ação. Elas estavam a descoloar. Oh, oh, oh. Essas botas. Cá está, que é para fazer grandes shows este verão. Mas eu não quero ficar com a sola na mão. E então, elas estavam a descoloar. Mas eu pareço que fez aqui, olha, um trabalho aqui espetacular, oh. Colou e cozou, oh. Esta diz povo, o meu querido e amado povo. E essa aqui. É essa, sabem como é, o homem da ação. O homem da ação está sempre com pau na mão, sabe? Olha para isso. Ele diz que isso agora, essas botas vão ferver, vão ferver em cima daqueles palcos, caminhas. Podes pinchar a vontade que isso é mais daí. Essas botas com as minhas bailarinas, agora novas, elas vão ferver em cima. Eu vou-me entregar todo. Eu entrego-me todo em cima daqueles palcos, vai ser uma loucura. Vai acabar a pandemia e vai começar o pandemónio. É. Hotel, vem para aqui, papai da Gê, então. Já não é fácil encontrar sapateiros, pá. Diz-me uma coisa, um rapazinho novo, pá. Tu, como é que vieste para essa profissão? Olha, foi-te a mãe de família, meu avô. Ah, o teu avô está a ler? Era sapateiro em Angra. Era sapateiro em Angra. E o teu pai foi sapateiro? O meu pai nunca sempre tomou muito, ele era mais para peixe. Ah sim, era mais para pescador. Eu me interessei desde pequeno, sempre de rodadelo. Portanto, e tu lembras-te do teu avô ainda a trabalhar nisso? Lembras-te do teu avô? Ah, estou no meu avô. Aham. O era um rapaz que me usou seis, a seta anos. E começaste ali de rodadelo, não era? Sim, rodadelo, partiu os faixa-paula, partiu as coisas. E aí comecei a aprender, tinha gosto por isso. E ganhaste gosto por isso, não é? Portanto, e há sempre, atualmente, temos no consumismo as pessoas que compram uns sapatos, depois vão comprar outros, mas estou a ver que tens aqui muitos sapatos ainda, ainda há pessoas que arranjam os sapatos, não é? Sim, sim, sim. Quer dizer, há sapatos que compensam arranjar e outros não, não é? Sim, tem outros, tem outros, mas não se quer mal apanhar. Por exemplo, para a pessoa que tenha mais amor aos seus sapatos e que goste daquele sapato, arranja, não é? Como eu arranjei essas botas agora. Exatamente, e tem parecido-me para as botas de futebol, caríssimas, para 18. Ah pá, sapatos assim, que custem mais numa cozinha, vale a pena arranjar. Vale a pena arranjar. Vale a pena ou não. E muitas vezes, foi o caso dessas botas, elas vieram só coloadas, uma colazinha, e daí dois, três passos, elas começaram a descoloar. Neste caso, agora tu, cruzou este, está a garantir, quer dizer, elas ficaram melhores que o que gostava. Elas vêm prensadas tal maneira que apanham um clínico de calor, descolo logo. Ah, sim. E depois, isto é conhecido com uns sapatos aí, e umas sapatos de Timberland, Meirelles, hoje em dia vale a pena arranjar, que é sapatos caros. Sapatos caros, e o pessoal que tem um problema, vem aqui. É, me meto tacongos, me meto solos, e dou pontos, à moda antiga ainda, que nem a Jana Sousa. Há quanto tempo trabalhas de sapateiro? Ah pá, já trabalho, desde essa altura, só que eu tive outros trabalhos, nunca me peguei 100%, é certo. Sim, mas agora estás dedicado a 100% aqui. Ah, já estava farto de correr trabalhos para aí. Sim, sim, e me tens de tua conta. Ah pá, e ainda bem que é assim, porque essas profissões mais antigas que já estão a desaparecer, e as pessoas já dizem, para onde é que agora não tem um sapateiro, não tem isto, não tem aquilo, e é bom que se mantenha até essa tradição, e essa forma de servir também o povo. Mas também estás ali a dizer, bicicletas, também arranjas bicicletas? Arranjo umas preparaçõezinhas pequeninas, e tenho arranjado algumas, começo a ir de boca em boca, e já arranjava algumas em casa, e trabalhei na Total Bike, há uns anos. Ah, também trabalhaste na Total Bike? Trabalhei, trabalhei, fui o primeiro empregado lá, o Paulo Sá, e então aqui na praia também não há nada disso, e então um amigo pediu-me, um outro amigo pediu-me, e só, então, porquê que não amanhãs bicicletas? É uma coisa também que já não há, e então, mas o 100% é a calçada. A calçada. A calçada que está aparecendo muitas senhoras com os vizinhos pequeninos. E então agora com esse vídeo, porque há muita coisa que as pessoas não sabem, eu também não sabia, depois uma senhora que me disse, eu disse, um sapateiro, para onde é que eu vou arranjar um sapateiro? Ela disse, oh, foi assim, assim, naquela rua, assim, assim, da praia. E então, por isso é que eu vim aqui. Não há mais. E então agora as pessoas vão ver-te na televisão, na MEO e na internet, e vão saber, já sabe, pessoal, aqui da nossa ilha, que quiserem, que tiverem, portanto, sapatos, calçado, que... Malas. Malas também, também arranjas malas. e vão para a escola com 10, 15 nas costas, arrebentam isso tudo. Arrebentam isso tudo. Quer dizer, estou a ver que trabalho não te falta, não é? Não, não, às vezes não. E se quiser alguém, não tem ninguém para me ajudar. Exatamente. Também tem esse problema, não é? Está, está. Tem que ter gosto para isso. E não há ninguém que queira aprender essas coisas? Não há ninguém. Essas profissões antigas? Não, não, não. Estava a arranjar, era muito lento, era muito... Agora, pronto, esclaro que eu investi em máquinas mais avançadas e faço serviços também já na hora. E tens alguma máquina ainda do tempo do teu avô? Tanto, aquela preta, um dia hoje em dia de trabalho. Ah, ainda, é? Hoje em dia, aquela máquina deve ter uns... uns... um tinto em nove anos. Eipa, mas aquilo é que era material valente, não é? É material fortalece, ou seja, é só mudar agulhas e toca andar... Ah, quer dizer, agora as máquinas são plastificadas, não é? Agora vem tudo a descartável. Ah, a descartável. É, tudo para durar pouco tono. Antigamente, olha, diz-te que isso é uma máquina que é para uns 90 anos? É, ou a maré, é? Ai, que... Ou a maré, o meu avô, quando comprou, já era antiga, comprar agora. Olha, vê lá, que isso era mesmo ferro. Olha, olha... Isso é ferro fundido. Olha para essa grossura. Hoje em dia já não se faz disso. Não se faz, não se faz. Isso hoje em dia é um plastiquezinho, isso é um Assinger. É Assinger, é? Olha, o teu avô, tanto que andou aqui com o Pazinho, é? É, mãe, mãe, mãe. Já viste? Tanto... Tanta história que isto tem, pá. Tanta história, mãe. E... E ela faz serviços que hoje em dia, máquinas modernas não faz. Hotel, e algumas máquinas modernas ou alguns utensílios agora modernos que ajudam a imagem da pessoa a trabalhar, ou inventaram, nessa profissão também tem aparecido... Olha, esse simples pé está aqui, esse simples pé, um exemplo. Aham. E trabalhar em pé, trabalhar com o alaceno, outros pacotes... Antes era aquele pezinho. Ah, tinha que trabalhar... Era em cima de colo, posso meter até, em cima de colo e pegar. E agora trabalhas em pé? Faz uma diferença... Faz uma diferença também para o aluno. Para a coluna, não é? Para a coluna, um gasta... Aí tinhas que trabalhar... Antes o avô pegava no calçado, sentava-se aqui... Metia em cima da... Metia aqui assim, aqui, trabalhar com o aluno, pegava, cortava, e tudo agora em trabalho com aquele pé ali. É muito, 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 muito mais... Essa é uma questão da altura, não é? É uma questão da altura, trabalho em pé, prego, um simples pé, isso é o mais moderno que é agora, é o pateiro, nível de pé. Tem as vormazinhas todas adequadas, tem para sapato de senhora... Tira-se um, tira-se outro... Tem sapato de senhora, tem sapato de bebê, até de bebê de cães... Exatamente, que é para... E é mais confortável trabalhar assim, não é? Muito mais confortável. O seu patrão, hoje em dia, está a trabalhar, é sempre um pé. Já não é sentado. E isto também, os homens antigos também eram mais valentes. Aqueles eram homens, eram como a ferro, era como aquela máquina. E hoje em dia, temos mais fraquinhos, também precisam mais ajuda de material, não é? Pois é, isto também, as máquinas ajudam muito. A tua sapataria tem o teu nome, não é? Tem o meu nome, Telmo Costa. Telmo Costa. O meu avô era Manuel Romero Costa. O teu avô já faleceu há muitos anos? Já, já, já. Há uns 20 anos. Há uns 20 anos. E a oficina dele era mesmo aqui? Não, não, era em Angra. Ah, era em Angra. Era em frente, à antiga rádio do clube de Angra. Ah, sim, ali no Alto das Covas. Exatamente. Para dentro. Isso mesmo. Ah, era ali em frente. Há um dia ali, é uma tabacaria. Ah, sim, sim, exatamente. Ah, tinha-se uma loja ali, pois no abalo de 80, o prédio meia mudou-se para o Mateus de Peus. A vida do teu avô foi sempre sapateiro? Sempre. Sempre sapateiro. Não, tu tens aqui também botas, aqui peço-me pessoal, umas botas fortes, não é? Isto é para lavradores? Sim, pode ser, e há um que gosta de usar uma calcinha de gangue até que fica, vai, não obtinha dessas. Exatamente. Mas poucos eles gostam. Mas isso é uma bota forte, não é? É, é muito forte. Muito forte. Isso é borracha mesmo de pneu, isso leva imenso tempo para gastar, um material de couro bem valente. E é cozido, não é? E tudo cozido. Tudo cozido. As que vêm para aí é pregadas e isso sai facilmente, essas não saem. Essas é mesmo cozido. É tudo cozido, tudo cozido. Olha o pessoal, apaca o pessoal, aquela malta rija que gosta de botas rija, também tem aqui novas, tudo material cozido. Faz também, olha, também faz uns cintos à medida de colíntico em cabedal. Ah, também faz cintos. À medida, à medida. À medida. Às pessoas que usem muito grande, uns mais fortes, uns mais... Aham, um cintozinho em cabedal, não é? Uma pessoa que deseja fora de barriga, um cinto desses assim grande é que vale a pena, para não arrebentar a fase. E isto é um cinto que dura muito tempo? É, 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 isso é uma oportunidade muito ruim dessa. Tudo feito em sola de couro. Ah, também em sola de couro, também cozida, não é? Tudo cozido, tudo cozido. Essas aqui são pregadas, mas isso já é outro tipo de sola. Aham. Uma sola feita em couro. Essas são novas? Novas, novas. Ah, tu vendes essas novas. Ah, 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 ah. Também vendes aqui botas assim desse tipo, com botas resistentes, não é? Sim, sim, ainda uso um bocadinho, coisas da moda antiga. Há um imigrante, há alguns é que compra com gosto. E isto é bota que um gajo que compra, podes dar garantia que ele não te vende chatear em pouco tempo? Dó, dó, já dei garantia. E se a bota é para aguentar? O cliente não aparece mais aí. Ainda há aquele pessoal, se calhar, meio idade para a frente que gosta de usar assim uma bota. Sim, sim, aconteceu muito há poucos dias, o cliente ainda nunca desmecheu. Ah, ainda foi feito. Ah, ainda foi feito. Estava a fazer. Ainda foi, está aqui da mão do teu avô, não é? Fazia botas daquelas padrão a vida. Aham. É, quer dizer, o material também era material valente, não é? Era muito valente. O que eu fazia era padrão. E aquilo era mais cozido que coloado, não era? Era cozido, manualmente cozia as suas bota. Já ninguém faz isso. Agora, este material que vem daí das chapaterias, quase tudo é coloado, não é? Vem cola. É cola ali prensada, aqui vem de tal maneira que é para... A máquina faz aquilo rapidamente, com um bocado de cola prensa, dá-lhe um aperto. É, é que é feito com altas máquinas. Exatamente. Com ciais. Sempre para dar. E faz um passo a passo daqueles, talvez em cinco minutos. Ou em cinco segundos. Pim, 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 pim. Só para andar. Aquilo é que... E quanto a gente for para fazer um passo a passo daqueles lavodeias? Exatamente. E vou vender um passo a passo que custa quanto? Não posso fazer? Epá, mas o que é bom, é bom. Sim, sim, sim. Isso é assim? Sim. O meu avô fez um chapácio que me assumiu a cabo de dez ou quinze anos, o homem foi lá só mudar as solas e as solas foi mais caras que os sapatos. Exatamente. Ah, a metade já veio eu a cantar em cima do palco e a bater bota e a ficar com as solas na mão. Não, 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 não. A ambição era um disparate. Lá tinha que cantar descalço, pá. E fiz isto de uma maneira que é mesmo... É mesmo para a som. Não há maneira de sair dali. Olha, amigos, já sabem como é. O telmo diz que eu não vou ficar a pé em cima do palco. Não, não, isso é garantido. Isso é apontar um toal. Agora a parte de cima eu não garanto muito... Sim, a parte de cima, a parte de cima, estou a ver que é um cabudal fraquinho. É uma peliculazinha. Mas pronto, eu gosto do estilo delas e elas... É o seu estilo. É. Se der para fazer dois ou três shows ainda, porque tem lá as vermelhas também. As vermelhas é outra qualidade. Mas se der para fazer dois ou três shows ainda bem bom. Sim, sim. Oh, telmo, diz-me uma coisa. Tu tens aí amigos aí para fora? Tens aí pessoal conhecido? A América, Canadá? Estão na time, pô. Então eles vão-te ver lá fora? Estão. Olha, o telmo está aqui sempre em ação. Estão. Preparado aí sempre para trabalhar, é ou não é? É, é, é. Olha, eu mando um abraço para eles todos. Que eu ainda vou dizer agora... Exatamente. Tem muitos amigos lá fora que em migrarem. E já sabem, ao pessoal, que quando precisarem aqui de arranjar sapatos ou bicicletas, venham aqui de Tecotoelmo. Isso aqui, temos aqui um mercado municipal, não é? É, aqui um mercado... Que vende aí frutas e... Vende, vende tudo aí. Tem uma peixaria, tem legumes, tem... Exatamente. É mesmo aqui na parte de cima e depois eu vou sair daqui para fora e vou misturar bem o local onde tu estuaste. Já sabe quando precisarem arranjar os seus sapatos, que vocês tenham amor a eles e que aí... Pronto, sapatos assim com mascarinhos e que não os querem pôr fora, o telmo está aqui pronto para os pôr com uma nova, já ou não é? Sim, é sim, é sim, é sim, é sim, é sim, o cliente fica satisfeito. Ok pá. Olha, um abraço então e mantém-se sempre, mantém-te sempre aí em ação com esta profissão, pá, que isto é, é preciso. A gente precisa profissões ainda assim que... Que já estão a... Em vias de extensão. Em vias de extensão. É uma pena mas... Mas é assim... A malta nova, a malta nova não querem aprender essas coisas, pá, e depois está assim. A diferença que faz uma máquina de largar sapatos, hoje em dia, faz antigamente. Aham, já viste como é. Mas eu ainda uso algumas apegas. Aquela máquina, é uma máquina industrial, já lustra. Para lustroar, não é? Para lustroar, parar, já faço o tocão, é impressionado ali. Ah, mas as máquinas é que ajudem um gajo também. É, a maquinaria hoje em dia ajuda muito. O meu avô era aquela máquina cinja, aquele pezinho, uma faca cortava muito, uma lixazinha. Era, 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 era manual, era a força de mão. Era, era, era. Olha, e é assim, pá, que olha cá, vim vestar aqui um sapateiro, ainda um rapazinho novo, mas ainda está nessa profissão. Olha, olha, um abraço, pá. Tchauzinho. Hotel, mas pá, então obrigadinho, pá. Hotel e eu. E qualquer dia passo por aqui a saber se tens recebido algum feedback disto. Voltei, voltei. ъе? Saudadeira. Correio. Sant어가netha. Tchau. 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 Tchau, tchau. Para ti, para ti, oh imigrante, que vives longe, distante, da tua pátria primeira, recebe, recebe com amizade, um abraço de saudade, recebe, recebe, recebe com amizade, um abraço de saudade, deste amigo da terceira. Tchau, tchau.